News Source Crawler, Daily Digest, 16 de janeiro de 2024, Notícias sobre Criptografia, Streaming, Tecnologia, Política, Sobis, IA, Saúde e Meio Ambiente. Inscreva-se em nossa MyLink List, para a lista semanal de notícias e links da web. O Google Cloud se junta à rede de Flare como validador, o FLR salta 5%. O Gamestop se despediu da cripto com o fechamento de seu mercado de NFT. Elon Musk exige pelo menos 25% de propriedade na Tesla por meio de um novo pacote de compensação, ameaça construir produtos fora da Tesla, pois Musk quer 25% de controle de votação na Tesla antes de cumprir a meta da IA. Alegadamente, o Warren Buffett está arrecadando 4,65 bilhões de dólares americanos em receita anual de dividendos de seis ações. O mundo parece ir para o seu primeiro trilionário, mesmo quando a rica locuna superalimentou, diz o grupo antipoverçal Osfão. Comentário dos científicos americanos afirma que milhares de cidades americanas podem se tornar cidades fantasmas virtuais por 2100. O domínio de Twitter atinge 71%, à medida que o valor do mercado aumenta para registrar 95 bilhões de dólares americanos, relatado pela Glassnode. A CMC Markets adquiriu uma participação de 33% nas tecnologias das StripX. Binance, Thailand Crypto Exchange, está aberto para negociação. Steven Yeung acredita carne bovina, por ensiná-lo que julgamento e vergonha é um lugar solitário, enquanto aceitava o ator limitado da série EMI. Ali o ONG se torna a primeira mulher asiática, a ganhar um EMI, para um papel principal. O AY-psilonoide Biriduber dá a seus pais todo o crédito, depois de ganhar o EMI de melhor atriz coadjuvante em uma série de comédia. A semana passada hoje à noite do Jornal Iver venceu a primeira série de variedades de scripts, EMI, obrigado pelos advogados da HBO que estão com raiva de nós o tempo todo. Kieran Culkin, da sucessão, usa o melhor discurso de aceitação da série de drama de melhor ator, para dizer às posas Jasharton, eu quero mais crianças. A sucessão termina em Crível Emi Ram, com um último prêmio, de melhor série de drama. Elton John alcança o status de Elite Egoot, com o EMI Win por seu filme de concerto. A NVIDIA assegura uma enorme ordem de GPU da EI da Índia, no valor de mais meio bilhão de dólares. A Microsoft desbloqueia os aplicativos do CupilTai dentro do Office, para todas as empresas, a Microsoft define o preço da versão premium do software CupilTai para os consumidores, a 20 dólares americanos por usuário. Popo reconhece a resistência às bençãos do mesmo sexo, mas dobra, ó senhor abençoa todos. Os casos de sarampo surto na Inglaterra e no país de Gales, alimentados pela hesitação da vacina sobre o MMR-Jab. No Reino Unido, o recorde de 420 mil pacientes os parou mais de 12 horas em admissão de emergência em 2023, reivindicada por uma análise explosões relatadas perto dos Estados Unidos da América Consulado no Iraque. O Irã reivindica a responsabilidade. O Irã diz que os guardas revolucionários atacam o QG de espionagem de Israel no Iraque, promete mais vingança. O Irã implanta comandos de elite no Iêmen, em meio a um confronto connosco. Os autistas do Iêmen atingiram o navio a granel seco de propriedade, sem ferimentos, como relatou o Centcom dos Estados Unidos da América. A Apple habilita a carga lateral na Europa, dividindo a App Store em duas, antes do prazo da UE, conforme relatado por Mark Gurman. Os hackers armarem a falha do Windows, para implantar o sifonamento de criptografia, fomedron-stiller. Japão para cancelar a certificação para três motelos de Dayetsu, após o escândalo. No Canadá, a polícia da Colômbia Britânica assumiu secretamento de ENA, da comunidade corda empicada de xícara de chá, para resolver assassinato. Arrenda-se sobre uma revisão falsa, leva o proprietário do restaurante italiano para o suicídio. Adolescentes com mais irmãos têm em Pio Saúde Mental, o estudo sugere. Há o Battle Royale supostamente cancelado, após anos de trabalho. KUNEMI recruta-se em OTANI para lançar o videogame Power Pros. BYD torna-se parceiro oficial de E-Mobility do UEFA 2024 euros. Os soldados russos sabem o que estamos lutando, depois de ver banheiros neutros em gênero nas escolas ucranianas, diz o governador de São Petersburgo. O processo de paz com a Rússia, seguindo conversas de alto nível de Davos. O homem de Quebec que culpou os incêndios florestais pelo governo, se declara culpado de incendiar 14 incêndios. A Casa Branca alvejada no ataque de Zuating, enquanto o Jubidem está ausente. As Forças Armadas do Equador invasões de prisões na tentativa de impedir a violência de gangues. Os detidos aumentam para mais de 1.500 após 6 dias de conflito armado interno. Michael Saylor está removendo 80 vídeos falsos profundos diariamente. Na Indra Fórmula Etião, dispara-se o controverso bot de IA, após a reação. Influenciador Virtual Sun, para destacar a revolução da IA, no Galaxy Unpack 2024 da Samsung, 2024. Demanda por teto solar carros. Recursos de alta tecnologia crescendo entre os compradores de carros indianos. As novas vendas de carros da Rússia aumentaram 69% em 2023, e as marcas chinesas já representam 47%. O Guardian comenta como, a Alemanha, na pista de dois anos de recessão, à medida que a economia diminui em 2023. A Reuters relata como, a economia alemã se esquiva de recessão, apesar de encolher 0,3% em 2023. Forças de seca do canal do Penama-Amersk para começar a usar Landbridge para a Oceania-Cargo. O Nikkei do Japão, atinge o pico de 34 anos, acima de 36 mil, enquanto os remetentes se reúnem. O governo e a Minita culpam os Otis, por arrastar o país, para o confronto. Biden é disse, entra no ano eleitoral com 117 milhões de dólares americanos em dinheiro, diz a campanha. O ex-assessor de Trump escreve que se diz que fará a campanha por Biden contra Trump em 2024. Quase dois terços dos canadenses dizem que a democracia dos Estados Unidos da América não pode sobreviver a outro termo de Trump, em uma enquete. 29 milhões de sul-africanos recebem subsídios, com apenas 7,4 milhões de contribuintes. Maduro criticou-me lei, você é um erro fatal na história da Argentina. Dois semanas atrás, Maduro chamou a decisão da Argentina de recusar a associação ao BRCS de estupidez. Os britânicos que vivem no exterior, recuperando o direito de votar nas eleições do Reino Unido, pois a regra de 15 anos termina. A Apple prepara a solução à alternativa Apple Watch Series 9 P's, desativando a funcionalidade de oxigênio no sangue. A Apple oferece o iPhone 15 com desconto raro na China, à medida que a competição se intensifica. A Apple espera convencer as pessoas a comprar seu fone de ouvido Vision Pro de 3.500 dólares americanos, usando demos de 25 minutos grátis na loja. No Reino Unido, os Sikhs em West Midlands recebem avisos de ameaça à vida, como os ativistas temem segmentar pela Índia. A Coreia do Norte fecha as agências que trabalham para a reunificação com o Sul. O Ciclone de Lal causa fortes inundações nas Maurícias, após a reunião de agressão. O vulcão da Islândia recua após o dia negro dos incêndios da cidade. O empresário Ramazua Miquel da Corrida da Casa Branca, endossa Trump. O campamento de DeSantis reclama de interferência eleitoral, sobre o rápido chamado de Iowa para Trump. Donald Trump vence o deslizamento de terra em Iowa, com Ron DeSantis um segundo distante. Top Movies on Google Play U.S., January 16, 2024, Oppenheimer, 4.5 stars, Napoleon, 3.9 stars, Trolls Band Together, 4.4 stars, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, 4.5 star. Top Grossing Android Games on Google Play U.S., January 16, 2024, Monopoly Go, 4.6 stars, Royal Match, 4.6 stars, Candy Crush Saga, 4.6 stars, Coin Master, 4.7 stars, Roblox, 4.4 stars. Top Free Android Games on Google Play U.S., January 16, 2024, Monopoly Go, 4.6 star, Help Me, Tricky Story, 4.6 stars, Roblox, 4.4 stars, Top Grossing Android Apps on Google Play U.S., Google One, 4.3 stars, TikTok, 4.3 stars, Disney Plus, 4.4 stars. Netflix Global Top 10, December 18, December 24, 2023, Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English Fool Me Once, Limited Series, 238,200,000 Hours Viewed, Dave Chappelle, The Dreamer, 9,700,000 Hours Viewed, You Are What You Eat, A Twin Experiment, Limited Series, 26,700,000 Hours Viewed, Weekly Top Lists of the Most Viewed TV Non-English Berlin, Season 1, 146,400,000 Hours Viewed, The Manny, 23,300,000 Hours Viewed, Jin Yong Si Yong Creature, Season 1, 39,300,000 Hours Viewed, Netflix Global Top 10 from, January 1st, January 7th, 2024, Weekly List of the Most Viewed Films in English The Equalizer 3, 26,800,000 Hours Viewed, Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire, 25,100,000 Hours Viewed, Leave the World Behind, 18,700,000 Hours Viewed, Weekly List of the Most Viewed Films, Non-English Society of the Snow, 55,800,000 Hours Viewed, Thank You, I'm Sorry, 5,300,000 Hours Viewed, A Vampire in the Family, 5,000,000 Hours Viewed, January 16th, 2024, Apple App Store Top Paid Games on iPhone, Minecraft, Geometry Dash, Head Up Monopoly, Apple App Store Top Free Games, Monopoly Go, Wood Nuts and Bolts Puzzle 9 Plus, Twisted Tangle Apple App Store Top Free Apps, iPhone, January 16th, 2024, Timu, Shop Like a Billionaire, Peacock TV, Stream TV and Movies, Threads, and Instagram App, CapCut Apple Music Top Songs, January 16th, 2024, Redrum, 21 Savage, Naina, 21 Savage, Travis Scott, Metro Boomin, All of Me, 21 Savage YouTube Music Charts, Global Weekly Top Songs, January 5th, January 11th, 2024, La Diabla, Javi, Bilakia, Peso Pluma and Anita, Jail 2, Shiva Chowdhury, La Victima, Javi, Pahal Bhi Chimane, Vishal Mishra Subscribe to our mailing list for weekly list of the news and the web links